Continuando nessa saga, a gente vai mostrar pra vocês qualidades que se destacam em cada ressonador aqui no nosso Whiffering Waves Anteriormente eu trouxe aí da San Juan e desta vez vai ser no nosso Alto Três qualidades que eu identifiquei aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês Além disso, eu vou comentar um pouquinho o que eu achei da gameplay do Alto Antes a gente fala um pouquinho aqui das suas qualidades, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Whiffering Waves, então bora lá E o Alto, ele é um personagem que vai focar aí em revolver, né? Então vai ser aí ataques a longa distância também e tem uma gameplay bem diferenciada Então vou mostrar aqui pra vocês o ataque básico dele, pra vocês terem uma noção aqui Então quando você dá o combo completo do Alto, ele automaticamente cria esse Vorks aqui, né? De vento, que também quando você utiliza a sua ressonância ele cria aqui E quando você cria a ressonância, automaticamente ele vai criar uma isca O inimigo vai atacar essa isca, dando uma sobrevivência legal aí pro Alto Que não vai focar ele ou pro restante da sua equipe E ainda por cima, né? Com o ataque básico dele aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Se você dá o dashzinho Só que aqui tá bloqueado, né? Deixa eu só fazer isso aqui Esse combo aqui, que você segurar o ar, né? Em primeira pessoa Vamos lá, tem como você apertar o G aqui e dar dois tiros no inimigo E o que mais que ele vai fazer aqui A habilidade é o ataque básico E aí você ativa lá as balinhas também, né? Isso aí é bom E aqui também, ó Você pode passar E também dar mais tiros extras no inimigo Esses tiros extras aqui, você vai acumulando lá embaixo Tá vendo? Já ganhou ali duas balas, três balas E aí quando você depois dá o dashzinho Todos os tiros vão no inimigo também Outra característica dele Que sempre o último golpe do ataque básico dele É um crítico, tá vendo? O último sempre vai dar mais de mil ali, ó Então uma outra característica aí do Alto também É, vamos lá É mais esquiva que eu já passei aqui pra vocês Só que quando você aperta o E, né? Que seria aí sua ressonância Ele já dá algumas balas extras, né? Então aqui é o ataque de Dante, né? Do nosso amigo do Devil May Cry E a ultimate dele, ele cria um grande É, como é que fala? Uma grande barreira aqui, né? Que potencializa aí o seu dano também Mas aí você pode continuar aqui, ó E ficar cabeçando Como vocês podem ver, ele é um personagem Com altíssima mobilidade também Isso aí é um dos destaques dele Então deixa agora compartilhar com vocês O que mais chamou a atenção no Alto Então vamos lá Conhecendo aqui a primeira qualidade Que chama a atenção aí no Alto É a sua capacidade de sobrevivência Você inicia uma luta aqui, ó E cria ali a sua isca Os inimigos vão atacar a isca Enquanto você vai batendo nos inimigos Isso dá uma capacidade absurda De sobrevivência pra você também E aí, ó Já ativei uma outra isca E fica ali o inimigo atacando a isca Isso é muito bom Dá, assim, uma segurança Pra jogar com o Alto Muito boa também Então vocês podem ver que o tempo é bom, né Pra gente jogar aí com o Alto Nesse aspecto E ele também tem uma outra característica dele também O hino já para o seu segundo motivo É referente a sua mobilidade Ele é um personagem Que ele vai ficar atacando Atrás desses vox aqui E depois vai ficar teleportando Pra você ativar aí os seus stacks, né Que você vai ganhando ali As munições extras Olha lá, ativei ali Vou ativar as minhas munições extras Pronto Então ele tem uma sobrevivência muito alta E também uma... Gameplay bem legal Bem... Como posso dizer assim Com uma mobilidade bem da hora E bem acima da média também Ó, o inimigo foi aqui Porque eu não fiz aí a minha isca, né Então, ó E a gente vai fazendo assim As lutas ficam bem, bem mais fáceis Se tornando uma ótima opção aí Pra você, caso tenha alguma certa dificuldade Depois você pega as manhas de jogar com ele Ele vai ficar mais easy E pra fechar A última coisa que me chama a atenção aí Também no Alto É o sub-buff para equipe de aero, né Ou de vento Ou verdinha aí Então se você quer aí um DPS principal Ou um outro dois DPS aí Do elemento vento Ou você quiser fazer uma equipe mono-vento também É oportunidade graças a essa jogada aqui Então alguns personagens Que eu poderia citar aqui pra vocês Que são de vento Temos aí o próprio Jian Ele é um personagem de vento Temos aqui a Jiangkins Jiangxin Ela também é uma personagem de vento Embora o dano dela não é aquela coisa Uau Para ser bufado também Temos aqui a Yang Yang Ela também é do elemento aero E se você jogar em co-op Fazer uma build, né Bem todo mundo aí de gangsta De alto Todo mundo vai se bufar também Mostrando ele que É um personagem relevante aí Principalmente para a equipe mono-aéreo Ou que se beneficiam aí Com o elemento aéreo Principalmente no seu DPS principal Então por isso que vocês estão vendo aí Alguns jogadores utilizando O alto com Esses personagens que eu citei aqui Devido que ele vai bufar o dano Toda vez que o personagem Entre em campo Então vou usar aqui a Minha mocinha Ela tá causando ali Vim sete Dezesseis De dano Né E depois vamos ver aqui O tanto de dano que ela vai Reduzir Então já caiu Ah, nem deu para perceber aqui Né Porque infelizmente Acabou aí O O tempo Vamos tentar uma outra luta aqui Para a gente avaliar Ó, então beleza Ela tá atacando aqui ó Trinta e treze Trinta e treze Mais ou menos Que ela tá batendo Nesses inimigos aqui Então vamos usar aqui o alto Vamos encher aqui A sua barrinha Vamos ativar aqui A troca dele Então olha Essa mobilidade dele É muito boa Eu acho fantástico Olha lá Já foi para dezesseis Tá vendo Então buffou um pouquinho De dano Obviamente Eu tô aqui no início Do game Né Então O impacto Do aumento de dano É bem melhor Bem menor Né Mas É isso aí Para vocês terem uma noção De como que É a estratégia Para jogar Com o seu Alto Tá certo Então as três qualidades Dele seria aí Dando um veredito Alta capacidade De sobrevivência Por causa da isca Que ele invoca aqui também Mobilidade Você inclusive Pode explorar o mapa Usando aqui A sua ressonância Que vai ficar bem Mais da hora Explorar o mapa com ele Você pode ficar fazendo Isso aqui Fica até bonitinho Explorar o mapa Dessa forma também Fica aí uma opção Para vocês E buffar Dano de aero Para sua equipe O que eu não gostei Do alto Agora vamos falar Aqui do Que me incomodou Nele um pouquinho Eu não resolvi O pai Como vocês puderam ver Ele não está aqui No level 40 Mas eu cheguei a jogar Com ele Mais ou menos Dois dias Na minha conta E agora estou trazendo Esse feedback Para vocês Ele tem uma Prenquisagem de gameplay Mais acima da média De dificuldade Devido que você vai ter Que aprender A essa manha De mobilidade De ficar toda hora Utilizando a isca E reposicionando Você em campo Coisa que a gente Não utiliza Com outros personagens Também E outra coisa Que ele é dando Alvo único Sempre é Alvo único Praticamente Por exemplo Você está usando Aqui a A curandeira Até o ataque dela Acerta vários alvos Você está usando Aqui a Janshin O soco dela Pode acertar vários alvos Se o inimigo Está junto Por exemplo Agora se os inimigos Estão junto Quem está na frente Vai tomar o tiro Dando aí Um Como posso dizer Uma nerfada Do dano dele Quando tem muitos inimigos Mostrando que o alto Ele é muito mais interessante No 1x1 Ou seja Boss fight solo Então está sobrando Boss lá Ele fica muito bom Para enfrentar Uma boss fight Porque você vai ter a isca Para o único inimigo Que seria o boss Focar em a isca Enquanto você fica de longe Dando tiro Então isso aqui É muito bom No alto Principalmente para boss solo Mas você vai sentir Uma deficiência Que é uma característica De personagens De revolver E que infelizmente Eles tem essa problematização Embora eles tem a vantagem De ter aquela segurança De longo alcance E o alto Ele é o personagem Que tem mais segurança Já que ele ainda aplica A isca Em campo também Mas tem essa deficiência Contra vários inimigos Deixa muito Mais moroso Não é que seja ruim Só se torna mais moroso Você vai demorar Para caramba Eliminar os inimigos Também Se tem 5 inimigos Você vai eliminar Um em um Então seria Igual aqui Vou mostrar aqui Para vocês Um solo Aqui Dele Vamos lá Causando dano Aqui Para os inimigos Aqui Quando você usa o supremo Você fica Atrás da barreira Para ser buffado Também Vamos lá Ativar aqui Já mudei De ângulo Quantos inimigos Ficam lá no outro canto Então está vendo Ele fica sempre Em um em um Então isso aí Incomoda um Chiquinho Mas enfim Não é ruim É só lento Esse aí É o lance Do alto Mas é um personagem 4 estrelas Bem interessante Tá certo Mas aí Se você gosta O destaque dele É para buffar Equipe de vento Se você gosta Aero Se você tem Personagens Aero Ou com futuros Lançamentos Aero Ele pode se tornar Uma boa opção Mas é isso galera Por enquanto Esse aí Foi o vídeo De hoje Se vocês quiserem Ver também O vídeo Da Sanhua Que foi o vídeo Anterior Vou deixar nos caras Eu vou tentar postar Dois vídeos De review Dos personagens Aqui no canal Durante essa semana Então fica ligado Não esqueça De se inscrever Deixar o seu like E comentar O que você acha Do alto Se você investiu Nele Não investiu Qual que foi Sua experiência Ao jogar com ele A minha experiência Foi essa Compartilhado Aqui com vocês E é isso Vou ficando por aqui A gente se vê No próximo vídeo Valeu E fui